E aí, pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. É com muito pesar que nós iniciamos o programa Orbita Geek desta quarta-feira, além de lamentando pela falta de saúde do apresentador, também lamentando a notícia que saiu hoje, dia 10 de junho, em todas as redes sociais e sites especializados em séries e cinema, de que... Desculpa. O casal da família mais famosa do mundo vai se separar. Pertinho do dia dos namorados, cara. E eu que acreditava que existia amor, que o amor roupinha as barreiras até dos desenhos animados. Homer e Marge. Quero ver vocês juntos de novo. Eu não consigo, não. Eu não consigo, não. Suiza, seca, seca. Eu não consigo, não. Eu não consigo, não consigo. E aí, pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Eu, como você já sabe, sou quem? Antonione Rodrigues, essa pessoa linda, maravilhosa que vos fala e que vai levar você por uma órbita de diversão e formação e muita interatividade, mesmo ainda se recuperando de uma virose intergaláctica que, infelizmente, tipo o Tron, invadiu o meu sistema e tá me deixando um pouco pra baixo. Mas o nosso compromisso aqui é com você e com todos os que estão ligados no mundo geek e não geek, nerd e não nerd. Então fica aqui com a gente que a gente vai dar aquela voltinha rápida por esse universo. Mas antes, quer participar? Entra no nosso Facebook, facebook.com.brpg.orbitageek. E fica sabendo de todas as novidades, assiste os videozinhos e muito mais. Ah, quer assistir o vídeo completo? Quer assistir o programa inteirinho, sem cortes? Então entra em algum desses dois links aqui em cima na descrição e você vai ver tudinho, todo o programa, completinho, grandão, como você gosta de passar aí um tempão tendo aí essa diversão desse universo geek. Dia 10 de junho de 2015. Dia 10 de junho é comemorado dia de quê? Dia da artilharia, dia da língua portuguesa e dia da raça. Dia de raça. Que raça é comemorado? Não tá dizendo nem se é raça de cachorro, se é de gente, se é de nada. Tá dizendo que é dia da raça. Então, dia da raça. Seja qual raça for, então feliz dia da raça. E dia da língua portuguesa. Língua portuguesa que tá sendo assassinada aí aos poucos, né? Hoje a gente até viu na televisão falando aí sobre a nova linguagem que vem da internet. É, né? Fazer o quê? Hoje em dia eu já me pego escrevendo às vezes VC e tal. Tem que tomar muito cuidado com isso, cara. Muito cuidado. Mas como a gente não tá aqui pra falar disso, tá aqui pra fazer outro tipo de notícias e tudo mais, vamos começar esse programa. Queria mandar um abraço todo especial pra galera do Leste. O rock não acabou. Isso é o nome do blog dos caras, tá? Leste. O rock não acabou. Muito bom o blog dos caras. Eles estão em contato com a gente. Fui olhar o trabalho da galera aí. Muito engraçado, muito legal. Os podcasts dele muito bons e tem vídeo, tem matéria escrita, tem tudo. É só você ir lá no blog dos caras. E tem que mandar um abraço pra os caras que fazem o Leste, o rock não acabou. Acabou. Que é o Luciano Leste e o Jonas Pagé. Agora o engraçado é que é o seguinte, tem mais uma galera que ele escreveu. Luciano Leste e Jonas Pagé e a galera. Então, um abraço aí pra vocês, Luciano Leste, o Jonas Pagé e pra vocês, galera. Né? Gostasse? Gostasse da parada aí? O Anderson Lima tá aí fazendo uma cara que se vocês verem... Mas também não queria ver a cara do Anderson Lima não, que toda a cara do Anderson Lima é feia. É como se todas as caras que ele fizessem fosse uma careta. Tem também uma nova promoção, criada aí pela minha amiga Elione e pela Cândida lá no Latino News. É, porque você sabe, né, que esse programa tem uma parceria com o Latino News e é retransmitido lá no site. E você que tá aí ligadinho e que não vai fazer como o Romero e a Marge... E se separar, cara, mas eu vou ter que superar um negócio desse. Então, você que tá aí esperando sexta-feira pra ganhar ou dar presente, né, namorado ou namorada, você pode ganhar ainda um presente a mais do Latino News. Simplesmente. É muito fácil. É muito fácil. É só você entrar na página do Latino News no Facebook e colocar sua foto, seu texto, seu vídeo, sua declaração de amor pra pessoa amada e marcar na hashtag. Qual hashtag? Qual hashtag? Essa aqui! Agora... O que houve? Ah, tá. É porque tem que focar se eu for fazer assim. Tem que dar um zoom, vai perder o foco. Hashtag... É... Declarando o amor. A hashtag. Agora, uma coisa que é importante, né, hashtag declarando o amor... Espera aí. Hashtag declarando o amor. O que é importante é isso aqui, ó. O D maiúsculo e o A de amor maiúsculo, tá? Faz isso aí. Manda aí pra todo mundo que tá assistindo. É... Não, manda pra todo mundo que tá assistindo, não. Declara aí o amor só pra aquela pessoa que você ama, tá? Pra aquela pessoa que você quer homenagear. E você pode concorrer a uma cesta super gostosa, cara. Que eu tô botando isso aqui pra ver se eu concordo também. Mas já me disseram aqui nos bastidores que eu não posso concorrer porque eu sou do elenco. Isso é muito... Isso é injustiça, tá? Isso é injustiça. Quero registrar aqui a minha revolta. Né? Pois é. Então você pode fazer isso lá. Dá uma curtida na página. Dá uma curtida na promoção. Faz a sua declaração. Manda lá e vai passar aqui no programa de sexta-feira. É... E a melhor vai ganhar a sexta. Uma sexta deliciosa, cara. Tem tanta coisa boa aqui. Não quero nem falar. Não quero nem falar. Ex-gordo é assim. O Anderson Lima continua gordo. E já tá ali todo babando ali, parecendo um lobo. Um lobo guará selvagem. Gente, ó. Vê só. Primeiro eu quero começar a falar um pouquinho mais sobre a separação do Homer e da Marge. Já aconteceu no seriado deles se separarem? Já. Mas no mesmo episódio eles voltaram a viver juntos. Nesse eles vão ter um tempo maior de separação, onde o Homer vai ter um relacionamento com a farmacêutica. É. E a Marge eu acho que também vai ter algum envolvimento com outra pessoa e tal. Não disseram quanto tempo na temporada, ou se a temporada inteira eles vão passar separados. Mas vai acontecer a separação sim. Tem sites que dizem que essa vai ser a 27ª temporada. Outros dizem que é a 28ª. Pela minhas contas, eu acho que tá na 28ª. Mas quem sou eu pra contestar aí as fontes da galera que tá jogando isso aí na internet, né? Mas como eu vi em mais de um site, assinado pelo Matt Bramey e tudo mais, eu acho que é verdade. Então vocês podem esperar aí a separação dos... É, do patriarca e da matriarca da família mais famosa do mundo. Mas também, né? Um casamento de 27 ou 28 anos. Tinha que ter aquele probleminha, aquela desestruturada. Mas lógico, eu tenho certeza que eles depois vão voltar com muito amor. Se a Marge já aguentou o Homer até agora, né? O que dirá? É, por que não aguentar só mais um pouquinho? Agora também tem outra notícia que complementa uma notícia que eu já dei aqui, cara. Ó, vê só. A gente falou no último programa que uma das pessoas cotadas pra a 2ª temporada do Demolidor foi, 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 foi quem? Foi o Jason Statham. É, o bonzão, o Chuck Norris da era atual, da atualidade. O cara que não deixa ninguém em pé e que consegue lutar, bater em todo mundo sem amarrotar o terno. É isso. O Jason Statham deu uma declaração com as coisas da Marvel, com as produções da Marvel, de que até a avó dele poderia lutar daquele jeito se utilizasse toda aquela tecnologia e aquele, como é que eu posso dizer, aquele orçamento astronômico, passando de 200 milhões, que era só botar chroma key, era só botar dublê digital, cabo de aço e tudo mais. Ele se colocou como, os melhores atores de ação são aqueles que dispensam dublê, como ele, e fazem suas cenas sozinho, como ele. E como ele também arriscou a vida a quase morrer, como aconteceu na gravação de Mercenários, que eu já falei aqui. Eu disse a vocês que ele estava colocando o convite, né, pro papel do Mercenário no seriado Demolidor, que foi feito o convite a ele, em risco. E, dito e feito, ele foi tirado da possibilidade do papel de Mercenário. Só que isso gerou uma polêmica tão grande que chegou aos artistas, claro, aos atores, que fizeram filmes sobre a Marvel e séries também. E um deles deu uma declaração. Uma declaração sobre o que o Jason Staterhan tinha falado. Que foi quem? O Marco Fufalo, que fez o Bruce Bannon, que é nada mais, nada menos do que o Hulk. E com seu bom humor, ele respondeu a la Hulk. Eu não entendi muito a resposta do Marco Fufalo. Mas eu acho que tem a ver aí com a... Vamos dizer assim, é uma piadinha sobre... É, eu vou ler pra ver se você entende. O Marco Fufalo disse assim, O que dizer? Você realmente... Você realmente precisa fazer essa pergunta? Perguntou o jornalista. É o Jason Staterhan. Ele é como uma pluma. Ele não tem nada em mim, claramente. Claramente ele não tem nada em mim. Eu acho que ele quis dizer que o Hulk, que ele fala, é mais pesado. Vamos ser sinceros. O que eu acredito que o Marco Fufalo quis dizer, é que não dava pra ele fazer o Hulk sem efeitos especiais, né? Entendeu? Entendeu? Como é que o cara ia fazer e interpretar o Hulk e lutar como Hulk sem efeitos especiais, sem fundo verde, sem dublê digital e tal, né? Como é? Ia ficar como o Anderson Lima tá dizendo, ia ficar que nem aquele filme antigo do Hulk. O cara ia passar horas e horas se pintando... Ia suar e ia ficar tipo assim. Pegou no carro pra dobrar o carro ao meio. Aí ia ficar o pedacinho do Hulk lá pintado no carro. Aquela mancha verde, aquela parada toda. Isso aqui do olho, né? Que aparecia do cara. Cor de pele. É, mas... É, o cara perdeu uma boa oportunidade de ficar calado. Simplesmente. Perdeu uma boa oportunidade de ficar calado e ganhar um papel, né? Mas ele é bonzão. Ele daqui a pouco tá em outro Adrenalina 300, porque já deve ter um milhão, né? Carga explosiva 20, 21, alguma coisa assim. Se bem que os filmes dele tem uma sequência de luta bem legal, tá? Bem ágeis, né? Mas o cara não usa dublê e acha que pode tá colocando... Ah, é, tudo bem. Você já entendeu. Vamos continuar aqui e partir pra outra. Sim, quem ficou provavelmente no lugar, é... Quem, é... Vamos dizer assim, quem recebeu um pré-convite e já se mostrou muito interessado com o papel que seria do Jason Stater no Demolidor, foi nada mais, nada menos do que um cara que eu nunca ouvi falar. Primeira vez que eu ouvi falar nele. Que pra mim ele parece mais o seu Madruga. Tem até uma foto dele aí provando isso. Ele de... Com a roupinha bem tosca. Ele lembra muito o Mestre Kami do Dragon Ball. Vê aí. Mestre Kami. Então, o Mestre Kami aí foi que... Foi que deu uma... Uma iniciativa de que quer o papel. E foi convidado também, foi cogitado pro papel. E ele falou que queria. O nome do cara é Steven Ogg. É... E quem conhece mais ele, são as pessoas que jogam GTA... Eu não sei se 5 ou V. GTA 5, né? Que fala GTA 5. É porque eu não sou muito bom de videogame. Eu já disse aqui a vocês. Eu, até pra jogar Dominó virtual, é bem fácil que eu exploda o Dominó. Eu sei que o Dominó não explode. Mas eu consigo fazer ele explodir. Né? Sou péssimo. No Mario mesmo, meu Deus. Nunca consegui pegar uma bandeirinha daquela. Que dirá salvar a princesa. Aí, vamos lá. Esse cara, que é o que você tá vendo na foto. Ele deu a... A entender que quer muito esse papel. Já foi feito o pré-convite. E provavelmente vai ser ele. Quando sai um negócio desse tipo, a gente já sabe que o cara já tá com quase tudo engatilhado. Né? A não ser que ele faça a mesma merda que o Jason Statenhan fez falando do personagem. Aí, diz assim, Steve Ogg é mais... Ah, não. Aqui tá dizendo só que ele é mais conhecido pelo personagem de GTA. Eu pensava que o personagem de GTA era virtual. Mas é virtual, pô. Eu tô brincando. É o seguinte. Ele deve ter feito a dublagem do cara aí. Né? GTA. Tu já jogou GTA, Anderson Lima? Não. Tu já jogou muito? O 5 não. O 5 ainda não. Que é só pra PS... Tá bom. O Anderson Lima já jogou todos os outros. Menos o que o cara tá falando aqui agora. Mas tudo bem. Deixa pra lá. Por que eu me moviço aqui? Eu comprei um grande casa. Eu comei aqui, puti os meus dedos, e pensei que eu fosse um pai como todos os outros pais. E meus filhos? Eles ficam como os filhos da TV. Eles ficam jogando, 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 jogando. Mas... Você sabe como é. Você sabe como os filhos da TV. TARTARUGAS NINJA Eita danado. Mais um filme. Tá vindo aí. A gente já mostrou aqui várias cenas dos bastidores de Tartaruga Ninja. Já mostrou várias cenas que também é utilizando o que o Jason Staterhan odeia. Que é modelagem virtual. Que é CGI. Personagens gerados por computadores e tal. Que lógico. Como é que eles vão fazer tartarugas mutantes físicas. Antigamente eles fizeram, né? Aquele boneco todo de borracha e tal. Só que as coisas se modernizaram tanto que eles quiseram trocar por bonecos, por personagens virtuais. Ficou muito legal. Como eu disse. As cenas são tão rápidas que às vezes eu tenho um problema de ficar meio tonto assistindo. Mas o Anderson Lima, por exemplo, não ficou e gostou muito do filme. Eu também gostei, tá? Também gostei. Eu quero assistir o 2. E as produções já estão a todo vapor. Inclusive com participação especial de quem, de quem, de quem, de quem, de quem, de quem, de quem? Dos Transformers. Por quê? Porque o diretor de Tartarugas Ninja 1 e 2 é o mesmo diretor da franquia Transformers. E por que não uma participaçãozinha de, por exemplo, quem? Do Bubble Bee. E agora você vai ver a participação do Bubble Bee em Tartarugas Ninja 2. Porque o Orbita Geek faz, faz não, traz e mostra pra você. Mata cobra, mostra o pau. Não, isso tá muito pesado. Vai, roda aí logo. É aquele carinha que tava fazendo esse trabalho na rua, recebeu o convite, foi fazer uma participação especial no filme. Gostei disso, cara. Gostei disso. Um artista de rua que foi reconhecido e foi levado para fazer um papel, uma pontinha no filme. Mais dessas atitudes aconteçam, beleza? Mas a maioria dos caras, quando vai fazer um filme, troca, por exemplo, o cara que tá fazendo, se esforçando, se matando, ganhando o primeiro papel numa série de TV. Ganhou. Aí o personagem fez sucesso. Aí vai, vamos fazer o filme. Tá, vai fazer quem o personagem? Bota fulano. Não, troca por um ator mais famoso que é pra valorizar o filme e dar um boom de bilheteria. Ah, pô, isso aí não. Mas essa atitude eu gostei. De pegar o cara que tava fazendo sucesso na rua com o personagem do cinema e colocar uma pontinha no filme. Gostei. Gostou, Anderson Lima? O Anderson Lima gostou. Não sabe nem do que eu tô falando, mas eu gostei. Vê só. O Jack... Eita. O Hugh Jackman. Quem é o Hugh Jackman? Sabe quem é o Hugh Jackman? Eu sei quem é o cara. Hugh Jackman. Você sabe quem é o Hugh Jackman, né? Não sabe quem é o Hugh Jackman. Nunca viu nada que tenha o Wolverine envolvido. O Anderson Lima tá aqui lutando contra o Tron, cara. Ele tá... Tu é o quê? Nessa história aqui. O Hulk? O Homem de Ferro? O Visão. O quê? O Visão. É, ele é o Visão. Ele tá lutando aqui contra o... 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 O Tron. Ele não foi de fogo pra ele ser, velho. Ah, tá bom. Beleza. Ele vai... Se eu deixar aqui, ele vai falar só agora dos... Dos Vingadores. Beleza. Tá ótimo, cara. Tá ótimo. Sim. Então, o Hugh Jackman, ele abandonou o papel de Wolverine. Isso aí, todo mundo já sabe. Já rodou aí todas as redes sociais e agora já tem um nome cogitado para substituir o Hugh Jackman. Infelizmente, não sou eu. Infelizmente, não sou eu. Eu fui o Anderson Lima, tá dizendo que fui eu. Muita bondade sua. Pela primeira vez, eu vejo esse cara me atribuir algo bom. Né? Gostei, Anderson. Eu tô emocionado, cara. Vou pegar até... Não, vou pegar não. Eu ia pegar um negocinho aqui pra enxugar a lágrima que se formou aqui no meu olho, mas ela já voltou. Beleza. Mas tem um cara já cotado pra o personagem de Wolverine e que não sou eu, claro. É o seguinte, velho. O cara que tá cotado pra fazer... Tô procurando aqui. É... É... Um... Um... Ih... Eu perdi aqui o nome do cara. Achei. O cara que tá cotado pra fazer o substituto do Wolverine é o cara que fez o filme Kingsman. Já assistiu Kingsman? Cara, se você não assistiu Kingsman, assista. Agora, assista se você tem um estômago de... Bom, tá? E se você é fã de filme de ação e, melhor, de violência. Porque o filme Kingsman é pesado. O que é o filme Kingsman? É um cara que é selecionado pra ser um agente secreto e que vai lutar contra Samuel L. Jackson, que inventou uma máquina que, sei lá, potencializa a raiva dos outros. É um negócio assim. Um cara que vai querer controlar o mundo através de uma maquininha. E o personagem principal de Kingsman é justamente o cara que tá sendo visto pra substituir o Hugh Jackman como Wolverine. Tá? E pra você conhecer um pouquinho mais esse cara, a gente vai rolar o trailer de Kingsman. E preste atenção no boizinho que tá lá, que é ele, o cara que a gente tá falando aqui agora. Tá frisando. Por que estamos caminhando? Nós temos que olhar o Kingsman. Vamos olhar o carro! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É um dia muito emocionante. O que é seu dia que é, e eu tenho certeza que é isso, e eu tenho certeza que é bem-vindo, eu gostaria que você tenha nos em paz. Você deve ter que ir em paz. Você deve ter que ir embora, irmão, irmão, irmão. Mães... 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 Do que você sabe o que isso? Então, eu vou te ensinar a você. É uma luta. Vamos lá estar aqui todo dia, ou vamos lá? Vamos lá! Não vou fazer um pouco de tempo. O que você vê? Eu vejo potencial. A Kinsman é uma agência internacional operando com o maior nível de discreção. Se você se adaptar, você pode transformar. Você está em um espírito. Interessante? Você está em um trabalho mais perigoso em todo mundo. Nós estamos aqui para testar você o limite. Para melhorar suas habilidades. Trabalho do mal. Se você tiver blood no pão, você tem que pegar o pão. Eu não consigo aceitar o pão. Você se desculpe para o pai, não? Ele é muito Kinsman material. Mais, sim. Mãe é o vírus. E eu o cura. Parece que muita gente vai morrer. Parece que eu não vou morrer. É... Depois de ter enrolado tanto com o nome do cara, porque eu não sei ler direito, estava tentando aqui treinar o nome dele. Não sei como... não sei como se fala o nome dele. Simplesmente. Mas é esse cara aí. É o cara que faz... Que está sendo cotado, está sendo visto. E que também já anunciou para o pessoal que quer fazer o personagem. E como eu disse... Ele foi cotado. Ele anunciou o que quer fazer. Então já é meio caminho andado. Pode esperar que já já ele vai ser anunciado como um dos caras que vai... O cara que vai substituir o Hugh Jackman. Um dos caras não. O cara. Mas vamos lá. Ele deu até uma declaração dizendo assim ó... Sou um grande fã dos X-Men. E o que eu sinto é que... Aí disse de novo... É que não sei se sou grisalho o suficiente. Minha barba ainda é muito fina e irregular. Mas sinto que alguém que interpretou o Wolverine de verdade precisa de testosterona em abundância. E sim, eu adoraria fazê-lo. Mas eu não sei... Risos... Eu não sei. Eu estava com o Hugh no dia em que ele anunciou sua aposentadoria do papel. Eu fiz essa mesma piada sobre a mesma coisa com ele. Mas o meu telefone ainda não tocou. Então eu não sei. Só que a empresa que cuida do nome Wolverine, da marca Wolverine, já tinha anunciado ele, dizem as fontes da internet, que já tinha anunciado ele como uma das pessoas vistas para substituir o Hugh Jackman. Então se o seu telefone não tocou ainda, cara, espera que ou ele vai tocar ou então a gente vai saber que tocou pra outra pessoa. Mas mesmo assim, se tocar, avisa aqui a gente que a gente traz aqui pra você. Agora, voltando a falar de Kingsman. Eu já assisti o filme e é muito louco, cara. E eu selecionei uma cena muito, mas muito, mas muito louca pra mostrar aqui pra vocês. Agora, como eu disse, você tem a menor de idade, você se surpreende fácil com certas coisas, não assista. Tá? Não assista. Procura outra coisa pra fazer agora. Ou... Não. Ou então fique aí sem som. Ou sem ver. Tapa o olho. Não sei. Você faz alguma coisa e não assiste por enquanto. Mas volta a assistir o resto do programa, tá? É a cena da capela. Simplesmente. Uma capela cheia de gente fazendo um culto, uma missa, alguma coisa do tipo. E um cara provoca uma briga generalizada onde só sobra um vivo. E não é de qualquer jeito, não, viu? É no melhor estilo Kingsman. Assiste aí. Ai, adeus. Está eternidade lembrou. Está clear? É McEntonso! Mojão e ligue! Não, tão superbrigada! Boa bumpada! Gente! Presidente, ligue! O que é isso? 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 Eu não esperava que isso fosse tão efetivo. O que tipo de resposta estamos falando? 100%. O que é isso? 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 É o que? Mortal Kombat. O novo Mortal Kombat. Você pode jogar contra o Jason. É. Só que foi feito um vídeo por fãs que traz em live action essa luta. E ficou muito bom cara. E como eu não sei jogar videogame direito. Como eu disse. Só que sou péssimo. Eu assumo isso. Não sei jogar bem. Eu sou uma bosta jogando videogame. Mas eu admiro quem joga. Por exemplo, o Vlad. O Anderson Lima. O Binho. Que nos está assistindo sempre aí. Está ligado aí. O Léo. Que hoje deve estar assistindo aí. Trancado no banheiro de novo. Com a pobre da Tina. Né? É. Eu acho que ele tem uma reserva muito grande. E só no horário do programa. Eu sei. Ele só faz isso no horário do programa. Vou dizer porque. Ele toma lactopurga. Que deixa o intestino dele. Um reloginho. Até a pele fica mais bonita. Também. Tu também é um reloginho para ir no banheiro. Que merda. É. Sim. Gente. Olha o produto que está aí nesse negócio. Não. O assunto aqui é outro. Né? Mas vamos lá. O programa. Vai trazer agora para vocês. Esse combate. Que você pode repeti-lo aí. Quantas vezes você quiser. Jogando Mortal Kombat X. É. No videogame. Você vai ver agora. Em Live Action. E quem será que ganha? Quem tu aposta que ganha nesse vídeo? É. Não. É Live Action. Fizeram uma luta. Dois caras. Vestidos de verdade. Na moral. Sim. Quem ganha? Scorpion. Ele está dizendo que quem ganha é Scorpion. Eu posso apostar? Eu já vi o vídeo. Roda aí. Exatamente. O cara do vídeo é fã de DJ. E a gente vai descobrir quem vai ganhar este combate. E aí. E aí. E aí. o cara do vídeo. O cara do vídeo. É. FANS. É. O cara do vídeo. O cara do vídeo. Aaaaaaah! Tchau, tchau. FATALITY 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 Gente, o programa de hoje tá chegando ao final, cara. E como eu gosto muito de coisas vintage ou vintage, não sei como é que pronuncia certo. E o que é vintage ou vintage? É aquela coisa reutilizada hoje em dia, mas que é antiga. Eita, poxa, e como é que eu explico melhor? Seguinte, é uma coisa antiga, reutilizada hoje em dia, repaginada e tal, e ressignificada nos dias atuais, na atualidade. Deu pra entender, né? Então, você já imaginou se os Vingadores virassem um filme vintage? Por quê? Por que tá falando isso, Antônio? Não, porque todos os caras que fizeram parte dos Vingadores já tiveram uma versão lá nos anos 80, no início dos anos 90, alguma coisa assim. Então, uma pessoa muito bem intencionada e com uma ideia super legal, pegou vários filmes desse pessoal daquela época. Por exemplo, o Hulk de Lufferino, sei lá como é que diz o nome dele, aquele pintadão, aquele Capitão América bem antigão, que parecia mais que tava vestindo uma bola de... um balão de festa. Um homem de ferro, que a roupa era um tubo laranja e tal, e montou um trailer, cara, muito, muito massa, velho, dos Vingadores, só que com aqueles filmes antigões. Como fizeram, por exemplo, Batman vs. Superman, com o Batman de Adam West e o Superman daquele cara lá, que infelizmente morreu, que é o Christopher Reeve. Então, agora, você vai ver o trailer só aqui no Orbita Geek, os Vingadores Vintage pra você! Iggy! Equipar! Irmã being honest! Éome de ser legal! Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Pode ser áudio, pode cantar uma música, pode fazer o que você quiser, cara. Agora, o importante é que além de curtir a página, você tem que também botar a hashtag, essa daqui, cadê? Ah, pegou aqui, aí caiu. Essa hashtag aqui, ó. Declarando o amor. Lembrando, T maiúsculo e o A de amor, maiúsculo também. É isso aí. Quer assistir o programa completo? Tá vendo pelo Facebook? Quer assistir o programa completo? Muito fácil. É só entrar nos links que estão aqui na descrição. Simples, prático e objetivo. Te espero sexta-feira. Até lá. Fui.